O cara já tava com a mira na minha cabeça, filho. Entendeu? O cara me matou muito rápido, ele já tava com a mira, mano. O cara marcou, ele atirou. Vai se fuder, mano. Não, não, ele foi pior do que isso, ele foi ajeitando, né. Ele foi ajeitando a mira, o cara marcou, ele atirou. Ah, não, e não, detalhe, na sua tela você foi alertado que você tinha sido explotado? Assim que eu fui alertado, o cara me matou. Foi plim e pum, morri. Pode ser cal, pode não ser cal, é foda. Ah, o cara já tava com a mira na minha cabeça, ele deu um tiro, mano. A pau no cu diz o maluco. Faltam 5 segundos. Bora, vai, time. Tá quebrando alguma coisa aí, mano. E a gente chegou também, acho que 2 rounds com apenas 4, tá ligado? Pode ir demais. Só tomando curso, só. Pra avaliar. Mas esta é uma nova partida. Estamos aí contra o clã Synergy. Ih, tem aqui. Tem? Tem que eu jogar uma agarradinha aqui. Pô, olha se eu joguei. Ó, dentro da sala onde tá o container mesmo tem um. Na cozinha tem outro. Vou tentar dar a volta no cara aqui. Eu vou ver na outra torre lá. É, mano. Tem dois fazendo o objetivo. Um na cozinha e um na sala onde tá o container. Estéreo, onde você tá, 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 tá de boa. Tá, ali em cima da escada pelo visto não. Hum, assistência. Ó, cuidado, cuidado. Tem uma fronche aí, tem uma fronche aí, Estéreo. Cuidado. Ah, não vi que a cozinha tava aberta, mano. Não adianta, a gente tem que jogar isso aqui todo dia. Não dá, não dá. A gente tá muito Overwatchzinho e nada de Rambo 6, mano. Tinha alguém em cima? Tinha um cara... Vocês mataram o cara que tava no andar do térreo aí? Em cima eu não vi ninguém, não. Matei a Frost. Ó, ó, eu tô vendo a Valkyrie. Ela tá do lado da porta de entrada grande lá do container. Deixa eu ver se é outro carrinho. Vocês têm carrinho aí? Joga carrinho, joga carrinho. Não, meu carrinho tá destruído. Ô, Lud, Lud, cuidado. Aí na porta da cozinha tá aberta e tem um cara dando pre-file. Aí, ó. Caralho, ai. Olha só. Ele já tava... Cuidado, ele pode ruxar. Ele tá ruxando, ele ruxou, ele ruxou a Fink, ele ruxou a Fink. Ele tá com a cara ali em cima do escudo. Puta, foi só pra levar o lugar. Tá, ia destruir o carrinho. Tá aí mesmo, a Fink. Um deles, né? É só o dock. Nossa. Ai, que sofrimento, queridos. Que sofrimento. Nem me falha. Eu pensei que o Stairinho ia me carregar, tá ligado? Assado, sei. Ah, todos sempre queremos, né? O Stairio carrega a gente. Ô, mais um cara só do time deles lá matou. Eu jogo Fifa, não sei, né? Eu não tenho, tipo, que carregar vocês. Não, nem Fifa tu joga, filho. Nem Fifa tu joga. Você tem sorte no Fifa, né? É, você tem sorte no Fifa. Pô, você vai pedir minha ajuda aí, né, cara? Quando eu ir lá no próximo log, lá, Pati. Eu nem sabia. Ele pediu, se eu for enganar. O que, filho? Pediu pro Lugero. Lugero é o melhor trainer de gente. Ganhou do cara lá, eu tô feliz lá, mano. Viu? Vai, drone. Vai, drone. Vem. Eu tô dando mole. Pô, não fecha aqui a principal, que eu vou tentar dar uma marotada aqui. Tu vai ficar aí, Pati? Eu vou voltar rapidão. Só preciso jogar as câmeras aqui. Não fecha a principal, que o Afinco vai marotar, hein? Obrigado, gente. Queria. Eu tô vindo em cima da gente. Filha da puta do caralho, velho. Eu se f***. Tão cercando a torre aqui, Lugero. Ó, foi do lado onde você botou a câmera, da onde você quebrou a porta. Peraí, 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 peraí que eu vou marotar. Blackbird, hein? Cuidado. Tem que ser reforçado aqui, velho. Peguei um, meu irmão. Que veste. Parece que estão me vendo aqui. Escudo atrás de mim. É blitz atrás de mim aqui. Por onde eu saí. Ah, não vou de novo não. F***-se. Boa, linda, Pati. Estão aí ainda? Tem um blitz. Tá aqui. Eu tô vindo, eu tô vindo os passos do lado aqui. Vou fechar aqui, hein? Tô vendo os caras, mas não consigo matar, mano. Eu não tô com a Kog. Tem um thermite ali, mano. Na minha mira fica vermelho, mas não mato. Estério, tem um aí de fato ele tá atrás daquela casinha lá, sabe? Que fica na porta. Essa câmera ficou ruim, mano. Eu errei a primeira câmera. Tem um susto, mano. Eu tava metendo bala já. Tem três. Os três estão aí. Um é blitz. Mano, eu vou ruxar. Nossa. Boa história. Ó, tinha um carrinho na da Rondelinha, mano. Aqui eu tô cover. Tô com medo dos outros lados. Vem um por baixo. Eu vi um entrando nas obras lá. Na obra? Vai lá. Não, mas cuidado. Não vai pra aqui não. Vai pro outro lado. Ele entrou por baixo. Tá aqui mesmo, tá aqui mesmo. Tá na obra, tá na obra. É de LED. Saiu, saiu, saiu. Saiu, está aí. Ó, na frente. Ele deu a volta. Saiu, saiu. Pode recuar. Tá aqui na frente da da Sarinha de novo. Vou marcar ele. Tô vendo o inimigo. Tá, não vou dar cara não, mano. Vou fechar. Fecha aí, fecha aí. Aí. Nossa, pelo ult. O cara até capotou. Calma, o termate morreu. É em cima, é em cima, é em cima. É em cima, é em cima. É em cima, é em cima. É escudão. Vou dar cara não. Ai. Boa o esterinho, caralho. Eu jurava que essa C4 ia voltar pra ele, mano. Como é que foi essa porra? Olha isso. Mano, eu só pelo barulho, velho. Eu fiquei escutando os passos do maluco. Previu o movimento dele. Uma cagada gigantesca. Não funciona. Vamos lá. Blackbird. Vamos aí, time. Essa aqui tá boa. Essa porra já tá equilibrada, caralho. Um a um gostoso. Nossa, ninguém te respondeu, cara. Cara, ninguém te respondeu sim. Me responderam, tô trajadão pra caralho. Muito bom. Fala, cara. Curte os teus vídeos aí. Ainda chama o Patinho de cara. E aí, mano? Fala, cara. Fala isso, idiota. Não entendi. Não entendi por que é idiota. Não é no mesmo lugar que a gente. Não sabe nem teu nome. Vocês chegaram a pegar aquela gíria na cidade barra na idade de vocês aqui. Eu sou o cara. O cara é foda. Falaram sempre que o cara comia o cara. Aí começou uma das... Ah, comeram o cu do cara ontem. Muito bom. É o meme... É lá em cima no quarto, hein. Surrando outro meme. Guibre, hein. Quarto é gostosinho, hein, mano. É no quarto? Adoro, adoro pegar esse pote ali. Gente, tu é ele que dá um... Tem Frosch na entrada principal, hein. Olha as orelhinhas, é. Nossa, o Frosch tá aqui, cipa. Não tá, não? Caralho. Ficada aí, Patinho. Ficada aí. Caralho, mano. Como é que vocês estão já? Eu vi. A Frosch tava colocando ali. A Frosch tava ali. Eu tava marcando. Ó, ó. Lá fora, lá fora, lá fora, lá fora. Pega. Voltou, voltou, voltou. Relaxa, relaxa, Trinho. Vou dronar aqui, vou dronar aqui. Já deu um bocão aqui, mano. Carregando. Onde é que é a roupa? Tem um... Tem dois dentro do banheiro, hein, mano. Dois dentro do banheiro. Ô, Patinho, na escada... Na escada... Esses caras tão saindo, mano. Cuidado aí. Parou, pegaram o meu drone? Não. Quem morreu, Starris? Pega o meu drone aí, velho. Tinha alguém na torre? Tinha alguém na torre? Vocês viram? Não. Aê! Caralho! Boa, Finko! Boa, Finko! Boa, Finko! Boa, Finko, cara! Nossa Senhora! Cuidado tem mais. Finko despejou um pente no cara, mas levou. É o que importa. Mano, sempre quando você quebrar essa porra, já... Larga tiro na reta, filho. Tira a cara. Primeiro tira a cara. Ah, Finko, viu por aqui. Olha essa câmera que não quebra. Ó, ó! Ó, Finko, ó, Finko, você não tem um drone, não? Aí, aí, aí! Tá ali, um buraco, um buraco! Ó, Finko, mete um drone nessa janela. Mete um drone nessa janela aí e deixa a gente olhando, porra. Eu sei que você tem. Pô, cara, tudo bem. Obrigado. Boa, garoto. Ó, põe ele na frente da janela aí. Não, não, não. Na frente da janela que você vai entrar, entendeu? Tá, aproveita e vê onde o cara tá, mano. Ele tá no buraquinho ali ainda. Ele tá no buraquinho ali ainda. Que buraquinho? Esse aí, ó, não tá? Não. Aí, Finko, ó. Ó, dois aí. Está no, Finko, está no, Finko. Esta é um agente das forças aliadas. Eu vi ela no carrinho mal, mano. Deu pra avisar, não? Você espera um pouquinho mais, eu achei a pegadagem. Ah, ele errou a porta, Finko. Aí, ó, Finko, Finko. Finko, 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 Finko. Ó, e tem outro lá no quartinho, no buraquinho lá, ó. Entra aí, entra pela essa porta de baixo. Finko, entra, vai pela escada e pronto. Ó, Finko, ajeita esse carro, Finko. Você deixou ele no meio do lado, Finko. Cuidado que você vai pegar a Valkyria por aí, hein. Aí, ó, a Frost tá lá no quartinho, lá na frente do braço. Destruiu o seu carro. F***. Tinha uma escada na sua esquerda. É aí, a escada, não é? É mesmo. É. A câmera em cima de você. Se você atirar a câmera, em cima de você tem. Tem um escudo aí e a Frost tava aí. Costas. Costas. Nossos aliados foram eliminados. Foi Valkyria? O cara ficou campeonando na torre. A minha suspeita era essa. Joguei na torre, olha lá. Acontece. Não, foi boa, foi boa, cara. Calma. É que nós morremos... Vocês morremos pra Frost ali, tá ligado? A gente tava bem... Tinha o dock ali, a gente poderia ter matado. Não, mano. Pior que eu vi a porra da Frost na câmera e não consegui avançar o cara. Mano, o negócio é, matou aquele sim, o Enna ali, GG, velho. Os osso dá pra segurar. Proteja a sala. Precisamos proteger o contínio biológico. Preparando proteção contra a bala. MDA, o arame a torta. Agora botou lá em cima, nós o bagulho. Acendi a deva. Osso inimigo achou o contínio biológico. Lembra de reforçar a parede aqui, mano. Qual? Ah, dá cozinho. Tem uma parede do lado aqui, do lado de escala. Tem carrinho no buraco aí na minha esquerda. Hum, precisa de mais renforça aqui. Eu preciso reforçar essa aqui, ó. Essa aí, reforça essa aí, Stélia. Nossa, meu jogo tá brigadíssimo. Nossa, 7 segundos. Eu preciso de ajuda aqui. Vem alguém aqui comigo, rapidão. Pra fechar a porta. Vai, vai, vai. Fecha depois que eu jogar, peraí. Vai, vai. É só fechar essa porta aí. Peraí, nego, come teu cu aí, tu nem pinta. Ah, que delícia que eu ia achar. Ah, aí. Tô falando, mano. Afinco aí. Tá afincando pro lado errado, mano. Ih, amigos, é só besteiras. Não quer dizer que é o do cu. Ah, por que não? Por que você tem contra quem é o do cu, Afinco? Ó, tão ali, ó. Tô na frente da obra ali, ó. Tudo a favor. Que delícia. Curar que tem como marcar fixo ali, hein, Patife. Ai, ai, ai. Caralho, Patife. Eu me confundi com as câmeras. Eu achei essa janela aí, mano. Não, não vale não, vai não. Não vale não. Peraí, peraí, peraí. Eu julguei uma câmera ali. É o cara que tá de fundo lá, velho. Não estádio, não estádio. Ai. Perinho. Não olhe, velho. Mano, vocês usam a droga, na moral. Olhos no alto. Eu vou marcar aqui a janela, velho. Pronto aí, ó. Levei dois, caralho. Na queda. Talvez um me finalizou ali, mas levei dois na queda, hein. Ah, Patife. Fiz minha parte. Onde? Sua parte era o qual? Matar dois. Levei o meu, porra. Ô, Estério, o que você tá fazendo, Estério? Minha parte é matar o Thermite. Pô, garoto. Vai, Afinco, faz a sua parte agora. A parte do Afinco é morrer. Olha, Estério, Estério, Estério. Nossa, o Estério ainda finalizou ainda. Você sabe onde ele tá? Você sabe onde ele tá? Onde ele tá? Seria Headshot. Põe atenção. Sei, sei, sei. Tá na janela ali. É naquela portinha. Não, é na portinha. Na portinha. Ah, me pegou. Ai, porra. Agora é a tua parte aí, meu diário. Fica dentro aí, fica dentro aí, gente. Defende essa porra. Pô, seria Headshot, velho. Esse cara é BlackBug. É Thermite? Ih, ó, tá fazendo um rapel na torre. Rapel na torre. Rapel na torre. Marquei ele. Ih, destruiu minha câmera. Tomei no cu. Puta, acabou minhas cânceres. Eu tava lá agora, velho. Eu desci só porque deu merda. Não, não, foda-se. Espera aí dentro. Gente, fica aí dentro. Fica aí dentro, fica aí dentro, outro brother. Relaxa. Ele vai ter que entrar. É BlackBird, tá, gente? E é BlackBird. Fica de gelo. Ó, eu tô de olho no corredorzinho ali, o Lud. Naquele que tem as duas entradinhas ali. As três entradinhas, eu consigo ver. Relaxa. Se ele entrar ou não... Galera, é BlackBird, tá? Voltei. Pássaro negro. Pássaro negro. Galera, é. Pássaro negro. Entrou em cima ali. Entrou na torre. Entrou na torre. Entrou na torre. Relaxa. Fica aí, vocês dois. Vi a sombra. Vi a sombra. Tá na escada. Tá na escada. Destruiu minha câmera. Relaxa, galera. Relaxa. Caralho, Finko. Eu vou dar um tiro de você na vida real. Só não cala a boca, velho. Relaxa. Pergunta por que que ninguém deu. Olha, ele vai entrar ali, o Lud. Lud, deu pra ver na câmera do caralho. Entrou, entrou. Pôs a cara e tirou. Fica aí, fica aí. Ele viu o maluco, ele vai mirar no maluco. Ô, Nova, evita dar a cara aí pra não morrer, mano. Lud, tá ali. Aê, time. Linda, caralho. Nossa, o cara veio de bundinha, o cara veio de bundinha, mano. Ele tá mirando escada, só pode, velho. What the fuck. Veio bundinha, veio bundinha, muito bom. Veio entrando bundinha. Ai, vamo lá, pelo amor de Deus. Vou faltar essa, Tia. Pra sair no vídeo, bro. É só não rushar igual um condenado, velho. Só isso. É, juntinho e tal. Limpa todas as janelas ao redor. Não deixa o cara marotar. Eles tão correndo, eles tão saindo da base o tempo inteiro, mano. Só não deixa a gente não tomar esses bocão. Eu fui em cima. Olha que a gente. Olha a delícia, não. Olha a gostosinha. Olha a gostosinha. Tem que tomar cuidado com uma arotada, só. Eu vou por cima. Por cima deve estar reforçado. Eu vou por cima. Se tiver reforçado, eu já termito. Já tá. Já tá reforçado por cima. Nossa, agora eu vi que tem um desenho de criança na parede. Tá assim. Papai e mamãe. E os dois tão com armas. Que fita. Que esterangue bizarro. 10 segundos pra inserção. Bi, bi, bi. Chamando. 5 segundos pra inserção. Onde é que você é o SuperTrader vai jogar o Minecraft com você, Cauê? Nossa. Container biológico localizado. Prosseguir até sua localização. O inimigo vai lá de fora de novo, ó. Cuidado aí. É o mesmo cara. Cuidado time, vai na moral. Ah, a Valky pegou no carrinho. Que merda. Olha, ele vai pegar. Vou estourar aqui. Ô, louco. Ali, ali, ali. Tem cara ali. Não sei não. Suza, emociona aí. Desculpa. Nossa, a Finn quase me matou, velho. É. Caralho, hein. Vou entrar por baixo mesmo. Tem não descer a câmera. Vai me ver. A câmera me vê aqui, mas não conseguiu destruir. Destruir. Tô sendo avistado ainda da onde, mano? Vou olhar atrás aqui. Patife, peraí. Tem uma câmera? Ó, Patife, isso aqui onde eu tô tá livre, hein. Vou entrar aqui. Agora que eu vi que tem uma trap aqui, eu ia morrer, mano. O termo tá em cima, hein. Tá. Boa loot. Obrigado, já é a câmera. Tem alguém aí. Bip, bip, bip. Chama, mano. Eu não vou conseguir destruir essa trap, eu tô achando, velho. Mas vou tentar. Tô na torre. Patife, do lado, naquele corredor da torre, tem um cara. Tá um smoke. Sabe onde é? É, mas tá fortificado aqui. Eu não consigo. Ah, tá fortificado, posso crer. Ele tá escondido lá no fundo. Ah, dá pra entrar aqui, mano. Pé da puta. Tem ali, tem ali, tem ali. Espera. Ah, morri, mano. Vai, mano. O termo, o loot, vou vir aqui, ó. Patife. Peraí, peraí, peraí. É, boa. Trimita aí, eu tô na escada. Vai. Um puta buraco, é isso que vai ser. Atenção, tá no ponto. Ele correu, ele correu. Tô com medo da frost. Tô com medo da frost aqui, mano. Se ela me pegar, eu tô fudido. Que é 12. Devei ele, Devei ele, Patife. Boa. Me dá cobertura, recarregou. Tem glisterinho. Boa. Ah, em cima, em cima, em cima. Patife, em cima. Lá onde eu estou... Tem primeiro, tem uma valka lá. Pode ir mirando já, pode ir mirando já, Patife. Na esquerda, na esquerda. Peraí, peraí, peraí. Ela veio da escada, ela veio da escada daquele salão principal lá. Em cima da lavanderia. Ah, sabia, eu sabia. Eu ouvi, eu ouvi passo. Era a frost. Tá na torre. A valka, ele tá no final desse corredor, afim. Ela tava aí, ó. Aí, ela tava aí. Ó, ó, a câmera te marcando, a câmera tá te marcando. A valka, ele tava aí. A frost me pegou na torre, mano. A valka, ele tava por aí, ô, nofa. Tava na escada, velho. A valka, ele tava por aí, ô, nofa. Tava na escada, velho. Caralho, cagaço, tá como? É, ela tava na escada, mano. Vocês têm pouco tempo, mano. Não fica muito longe, não. Drone pronto. Ah, tem que meter o pé lá pra dentro, lógico. Tem um na esquerda aí. Na direita, na direita. Te parou. Ih, valka, ainda bem que esse monte foi de boa. A valka, ele tava lá, ó. Ai, meu Deus, gente. Mas foi boa, foi boa a partida. Mano, jogaram bem, sem hack. Foi gostosa. Foi uma derrota, mas foi uma boa derrota. Cadê a jogada da partida? Jogada da partida. Eu ouvi dizer que jogada da partida só tem quando eu joga... Ih, que é, esqueça. Ih, acertou o meu dedo pra ti, Fala. Ah, louca.